Hoje eu estou aqui no hotel dentro do Roblox, pessoal, e vamos escapar desse hotel, porque esse hotel é meio estranho, né, meu amigo? Parece que tá normal, mas não tá, ó, que a gente não consegue, não encontro mais a saída. Então, pra isso, a gente vai vir aqui no banheiro e vamos estar achando aqui esse botão que achamos aqui, ó, então clica aqui. E, pessoal, isso daqui é o momento da live, tá bom, pessoal? Esse vídeo tá saindo, é o momento da live do dia 21 de junho de 2023, então eu estou escapando aqui com os inscritos, tá bom? Eita, isso aqui não, isso aqui não, senão vai dar ruim. Então, galera, vamos escapar todos nós aqui. Vamos aqui, pessoal, lembrando, pessoal, temos live segunda, quarta e sexta, beleza? Ó, não estamos em sistemas de ventilação, atenção para os lasers. E você que tá procurando mochila de Roblox, pessoal, então eu te digo aqui uma mochila, vai na descrição, no comentário fixado, vai ter mochilas muitas bonitas lá, lá de Roblox, tá bom? E se você quiser comprar, usa o cupom RafaGame15, você ganha 15% de desconto. Então vamos vir aqui, pessoal, então, lembrando, esse daqui é o momento aqui da live, beleza? Então vai saindo como vídeo, opa, ai, 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 vamos passar aqui. Eu não quero estar perdendo, ai, boa, consegui passar aqui, tem que tomar cuidado, velho. Vamos, vamos, galera, vamos, galera. Então a gente tá escapando 12 inscritos, galera, vamos escapar todos nós juntos. Eita, eita, deu ruim pro Adriel, deu ruim pro Adriel. Aí, conseguimos passar, pula, boa, passamos. Demos sorte, demos sorte. Mais um checkpoint, eita, se caímos aqui já era, hein, gente, se caímos aqui já era. Vamos nessa, vamos nessa, pega aqui as manhadinhas, será, 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 ó, boa, deu certo. Aí, ó, temos 10 desses negocinhos que eu não sei pra que servem. Mais uma vez, um checkpoint, vamos passar, tomar cuidado aqui pra não cair, vamos tomar cuidado pra não cair, galera. Eu caí, só eu ter falado. Olha, eu acho legalzinha a animação aqui nesse mapa. O nome do mapa é escape do hotel, beleza? Vamos então aqui, pessoal, vamos que sim, vamos. Pulou, passou, boa, pulou de novo. Não, eu caí de novo, velho, ó, girando. Nossa, eu não posso cair, velho, tá meio complicadinho passar aqui, velho. Isso daqui é um momento muito complicado mesmo, porque se cair já era. Opa, 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 aí, vamos pegar isso daqui, vamos pegar isso daqui. E agora, pessoal, a gente tem que subir pra cá agora, vamos virar, não vamos desconcentrar, não vamos desconcentrar. Vamos, galera, vamos passar, meus amigos. Aí, eu tenho um inscrito aqui esperando nós, olha, eu vou ter esperado. Nossa, quase que eu caio. Foi um minuto, eu fiquei no silêncio, foi um minuto agora aqui, ó, boa. Pega aqui essas negócios aqui, não, ele foi de F ali, infelizmente. Espero que nós não vai de F, nós não vai de F, eu acho que não, espero que não, olha. Vamos nessa, vamos ver, vamos ver, vamos, 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 galera. Passa rapidão aqui, galera, pra nós todos vocês estarem aqui com nós, beleza, pessoal? Vamos aqui com nós, ué, peraí. Ah, tá, pensei que tinha uma entrada aqui secreta. E vamos continuar, opa, quase que eu fui pro lugar errado. Vamos pular, uhul. Agora aqui, nossa, agora sim, entramos pro hotel, nem sei pra onde. Aqui era ventilação, nossa, lá era tudo ventilação, hein, galerinha. O nome do mapa, meu amigo, Nico, o nome do mapa é escape do hotel, beleza? O gestor tem muitos traps aqui, nossa, vamos então pular aqui, toma cuidado. Não, 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 opa, aê. Vamos, 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 vamos aqui, ó. Será que dá pra não escapar, galera? Dá pra não escapar, eu quero entrar no quarto, quero dormir, aqueles. Aê, boa, deu certo. Nossa, foi por um momento, hein. E agora, e agora, e agora? Pega o dinheirinho, pega aqui, vai pegar o checkpoint, beleza? Boa, bora. Agora pega mais uma vez, o dinheirinho, boa. Olha que maravilha. O elevador está, está abaixo, usa a saída de fogo, beleza? Ai! Ele avisou. Ele avisou, pessoal, beleza. Pelo menos nós estamos aqui, vamos ter que passar tudo de novo. Beleza. Ai, morri. É por causa que ali, ó, tem ali um negócio. E se eu conseguir entrar ali rapidão, pessoal? Se eu conseguir entrar ali rapidão, eu vou pegar esses, eu não sei o que é isso, esses bilhetes aqui, né, pessoal? Vamos nessa, vamos aqui, aê, boa, pula, aê, pula, 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 e olha, caso vocês queiram jogar aqui, aparecer em vídeo também, entra nas lives aqui, ó, 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 não. Será que eu arrisco, ó, ó, arrisquei. Não, ah, não deu certo, pessoal. Ah, eu ia arriscar, mas não deu certo. Mas vamos parar de enrolação, que a gente quer passar, né? A gente quer passar, vamos parar de enrolação. Eu pensei que ia dar certo pegar esses bilhetes aqui. Beleza, vamos dar a saída de emergência. Boa. Já estamos fora! Ou ainda não. Beleza, vamos subir. Nós já estamos aqui na parte de cima. Digamos aqui, o... Nossa, o palco dos ventos está quente, não toque. Vixe, está muito quente daqui. Beleza, beleza, toma cuidado. Nossa, pegou bem agora no final. Não tem como, gente, jogar esse mapa agora, beleza? Vamos vir aqui. Eita, tem que tomar cuidado. Nossa, aê, aê, boa, consegui passar. Agora vamos esperar aqui o momento passar. Boa, aí eu consegui. Nossa, foi por um momento que eu não peguei aqui essa saída de ar quente. Boa, consegui. Eu fico até desesperado. E aqui temos aqui, pegamos o checkpoint, pegamos aqui, temos uma piscina aqui super vazia. Agora não está mais vazia. E agora, será que a gente vai ter que procurar um botão, velho? Vamos procurar um botão aqui para que desativa, porque provavelmente se conseguir desativar é por um botão, né? Sabe o meu amigo Pedro? Seja bem-vindo aqui na live. Vamos agora apertar aqui. Olha o botão aqui, pessoal. Aqui não tem ainda saída mesmo, então vamos escapar aqui. Será que tem como nós nadar? Espera aí, deixa eu terminar de encher aqui, pessoal. Deixa eu encher aqui novamente. Nossa, aqui ó, será que tem como nadar? Não, ela vai morrer. O que é isso? Deu errado. Não tem como nós nadar, pessoal. Então é só apertando o botão mesmo, beleza? É, eu acho que eu tirei minha dúvida mesmo. Melhor não escapar aqui, que eu não quero ficar nesse hotel aqui não. Aê, aê, boa. Consegui sair rapidão. Boa, bora pegar aqui. Aê, vamos cair aqui pra baixo aqui. Boa. E saímos num outro lugar bem misterioso, velho. Nossa, nossa, velho. Caramba. Lux, como nós alcançamos a sala... Nossa, também não sei como nós alcançamos aqui não, meus amigos. Nós vamos continuar aqui. Pegando. Boa, boa, boa. Aê, vamos que sim, vamos. Vamos passar, vamos passar, vamos passar, que eu não quero perder esse desafio que não. Pegamos aqui mais um checkpoint. Eita, esse aqui tá enferrujado, velho. Vai cair, vai cair. E caiu, velho. E caiu mesmo, hein. Vamos passar aqui, ó. Os que não tá enferrujado, não cai. Beleza, beleza. Aí, ó. Caiu todos, pessoal. Caiu todos mesmo. Tá tudo enferrujado. E beleza, vamos passar pegando esse daqui. Boa, peguei. Aê, que eu não sei pra que serve agora esse daqui. Mas tudo bem. Será que é pra comprar pets, alguma coisa do tipo? Vamos ver. Não, pets é tudo... É tudo... É tudo de Robux mesmo, pessoal. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que pular esse daqui. Ai, não caiu. E não caiu. E tomar cuidado pra não cair. Porque até agora a gente não caiu, pessoal. Até agora a gente não caiu. E não é agora que a gente vai cair, né? Nossa, quase. Quase, quase, hein, pessoal? Quase. Aí, conseguimos, conseguimos, conseguimos. Não tem como jogar esse mapa agora. Beleza, gente? Beleza, meu amigo Gabriel Surfers? Vamos vir aqui, pessoal. Deixa eu subir aqui. Nossa! Onde eu tô, velho? Pouco quente aqui. Então, não é uma lava. Do nada a gente surgiu aqui, velho. Que hotel doido, velho. Vamos passar aqui logo por essas pedras aqui. Que eu quero sair desse hotel. Esse hotel está estranho demais. Esse hotel está estranho. Boa. Vamos sair daqui cada vez mais pra cima. Mas menos que a gente vai estar ficando aqui pro nosso personagem aqui dentro do Roblox, né, cara? E a gente não quer ficar hospedado aqui. Boa. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Boa, boa. Vamos passar. Não passamos. Deu errado. Quem ainda não deixou o like? Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativando o sininho de notificações pra não perder nem os nossos vídeos. Beleza, pessoal? Boa, boa. Aê. Boa, aê. Nossa, olha, galera. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Check point aqui, ó. Boa. Ai, quase que eu caí. Boa. Não posso cair nessa lava aqui. Essa lava tá muito quente. Boa. 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 Nossa, quase. Por um momento que eu ia cair. Aqui temos uma saída ou será que temos outra saída? Será que é enganação ou não? Não é enganação não. É o mesmo aqui, é a saída. Até esse daqui também tem um jato. Será que vai desaparecer? Não vai, não. Que bom. Onde eu surgir? Voltei pra cá de novo, pessoal. Ô, louco. Tudo aquilo lá dentro, só aqui dentro? Ô, louco. Beleza. Ixi, meu amigo. Vai tentando entrar aí. Beleza, pessoal? Vai tentando entrar aqui no mapa que ainda não conseguiu. Vamos que sim. Vamos. Aê, bora. Ah, caí, velho. A B caindo, infelizmente. Eu não sei pra que servem esses tickets aqui, pessoal, que temos aqui embaixo. E lembrando, se vocês querem aparecer nos vídeos aqui, pessoal, também, pessoal, que estão jogando aqui com os inscritos, caí de novo. Beleza? E lembrando, esse daqui é o momento da live do dia 21 de junho. Então, esse vídeo faz parte aqui da live que eu gravo. Nossa, velho. Tá complicado passar isso daqui. Tá muito complicado, velho. Beleza. Beleza. Agora pula aqui. Passa aqui. Boa. Aqui, agora pula aqui. Aê, boa. Agora vai dar certo, pessoal. Deu certo. Agora nós sobe aqui. Tá dando certo, hein, meus amigos? Agora a gente vem aqui e vamos pegar mais uma vez. Saímos do hotel. Saímos do hotel, por favor. A gente voltou pro hotel, velho. Pera aí. Aquilo aqui dentro? Tudo aqui dentro do hotel ainda? Caramba, velho. Esse hotel é bem... E... Ai, que... Nossa, deu errado. Vamos aqui agora. Vai dar certo. Deu certo. Opa. Aê, deu certo, pessoal. Saímos. Aê, olha a nossa sombra ali, ó, pessoal. Só que não mostra nenhum obstáculo aqui, mas tudo bem. Vamos lá aqui nessa. Boa. Aê, pula. Pula. Olha a nossa sombrinha aqui, que da hora. Opa. Aqui, ó. Aê, nossa. Por um momento eu não caí. Eu não vou riscar, pegar aquilo ali, que a gente não... Mas eu acho que é importante pegar, mas não vamos pegar não, pessoal. Aê, checkpoint. É, isso até é gigantesco mesmo, hein, pessoal? Não sei como não consigo entrar aqui não, hein, meus amigos? Vamos nessa aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, abre o botão aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, ó. Vai abrir. O que que abriu aqui? Ué? Será que tem alguma passagem secreta, pessoal? Olha aqui, ó. Abriu o elevador. Agora sim, esse elevador aqui não tá quebrado. Vamos ver o que tem aqui. Alguma coisa, tem alguma coisa, pessoal. Desculpa se tiver algum barulho aí no fundo, beleza? É por causa que minha rua é bem movimentada. Tô passando muito carro, muito caminhão, muito ônibus. Que isso? Despedaçou, cara. Despedaçou tudo. E agora? Tem que voltar lá pra cima? Oxe, é vários elevador. Ô, esse mal... Esse mal... Nossa, velho, esse hotel aqui é bem estranho, velho. Beleza, beleza. Ela vai ter que subir tudo de novo. Será que é onde tava a nossa entrada? Porque o elevador caiu. Será que... Ah, acho que é por aqui, pessoal. Vamos ver, vamos ver. Pera aí, deixa eu ir em visão de primeiro. Ai, caiu. Acho que... Olha, eu não sei onde o nosso elevador tava, não. É, galera. Nós não podemos olhar pra baixo não mesmo. A gente cai, ó. O melhor... Vamos continuar aqui? Vai ter live sexta-feira, beleza, meu amigo? Vai ter live sexta-feira, tá bom? Vamos vir aqui. Vamos pegar aqui mais um pouquinho de dinheiro aqui. Boa. Boa que pulamos aqui. Agora sim. Nem parece que é no mesmo hotel, né, velho? Pera aí. Hã? O que é isso? Lugar... Parte abandonada do hotel. Então, isso aqui, galera. É parte abandonada. É, dá pra perceber. Tá espiscando a folha. Que isso, cara? O que é isso aqui dentro do hotel? Pula, Rafael! Boa! Pera aí. Vai estar dentro da boca de um negócio aqui? Cê é doido, velho? Quero escapar disso daqui logo. Quero escapar disso daqui. É só nós estar dentro de um negócio, velho. Não sei o que nós estamos dentro. Vamos pegar isso daqui? Ah, isso aqui é só uma água. Por enquanto, que nós saibamos, é água. Beleza. E agora? O que a gente vai ter que fazer? Pessoal, vamos ter que passar por aqui. Boa! Vai ter que passar por aqui mesmo. Boa! Pula aqui. Nosso objetivo aqui é não cair. Não queremos cair. Não queremos cair. Boa! Não vamos cair. Não vamos cair. Não vamos cair. Boa! Pulamos. Boa! Deu certo, pessoal. Deu certo. Boa! Hum, vamos nessa, meus amigos. Ai, 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 caiu. Boa! Boa, boa! Vamos nessa aqui. Vamos que sim vamos, meus amigos. Pula aqui, pula aqui. Ae, vamos passar. Passamos. Torcer pra nós ir embora logo desse hotel, pessoal. Boa! Aperta o hotel aqui logo, Rafael. Vamos subir mais uma vez aqui, pessoal. Lembrando que ainda não deixou o like? Deixa bastante like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações. E voltamos aqui na parte abandonada do hotel do nada de novo. É aqui. Aqui, ó. Boa! Uma saída aqui. Eu acho que nós... Eu tô sentindo que nós estamos aqui na saída do hotel, pessoal. Já no final do hotel. Beleza! Pula aqui, Rafael. Ae, já estamos aqui fora. Não vamos... Não vamos perder. Não vamos... Vamos passar aqui sem cair. Vamos passar aqui sem cair. Boa! Aqui, eu acho que nós estamos chegando no final mesmo. Opa! Ae! Ae! Que susto! Pensei que eu ia dar ruim. Olha uma praia ali, pessoal. Nosso objetivo é sair. Vamos pra praia. Eita, galera. Desculpa. Caiu um negócio aqui que segura o computador. Que segura aqui a mesa do computador. Então vamos nessa aqui, meus amigos? Vamos que sim. Vamos aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. Desculpa o barulho aqui. Vamos usar e escapar aqui. Passar aqui para... Boa! 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 Vamos! 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 Vamos nessa! Da hora! Escapamos, gente! Escapamos! Finalmente conseguimos escapar.